O trabalho serve para mudanças táticas, mudanças de postura, mudanças até de jogadores. Eu não vou perguntar ao time, porque senão não seria secreto. Agora eu lhe pergunto, o senhor ficou satisfeito dentro de um equilíbrio, dentro de tudo que o senhor falou depois da partida de domingo? É, com certeza a gente faz os treinamentos para observar o posicionamento, o comportamento dos jogadores e também a formação que a gente vai achar ideal. Durante o campeonato todo da Série D e também o campeonato pernambucano, a gente trabalhou de duas formas, duas diferentes. E acho que agora, por nós termos jogados contra o Cururipe, a gente já tem mais ou menos aqueles pontos que a gente vai tomar os cuidados e os pontos que nós vamos explorar. Então por isso é que nós trabalhamos, repetimos, fizemos trabalho tarde de posicionamento, de marcação, de bola parada. Então tudo isso nós colocamos em prática. Então nós fizemos tudo, agora precisamos colocar em prática no jogo. Formação é uma formação que com certeza todo mundo já aconteceu no campeonato pernambucano, já aconteceu na Copa do Brasil. E nós vamos voltar a ser humildes novamente e a preocupar principalmente na marcação. Mas não vamos jogar como todos estão pensando, vamos jogar defendendo. Nós vamos jogar lá para agredir, para tomar iniciativa, para se impor e buscar o resultado. Eu acho que nós precisamos jogar e deixar a vantagem de lado e conseguir sair na frente. Esse é um pensamento nosso pelo trabalho todo que nós fizemos esses três dias. O que se destaca ou se destacou sempre no campeonato pernambucano foi a marcação do Santa Cruz. Ele precisa agora mais do que nunca. Acho que o senhor respondeu até a minha segunda pergunta nessa primeira. Será basicamente o mesmo time na formação, mas o mesmo sentimento no campeonato pernambucano? Olha, o Santa Cruz vai jogar de uma forma decisiva. O Santa Cruz vai, logicamente, ter a preocupação na pegada, na força que foi no campeonato. E o que nos colocou sempre nos jogos mata-mata. Nós vamos analisar a dimensão do campo, as condições, a característica do adversário, alguns pontos que nós achamos melhor para tentar buscar essa maior vigilância. E acho que nós estamos agora no caminho certo. Acho que nós temos condições de ir lá e surpreender. E sair, quem sabe, buscar o que nós queremos, que é a vitória, jogar pelo resultado. Mas não deixando o adversário gostar do jogo. Ter a posse de bola e ter a inteligência, ter a cabeça e ser um time valente, um time com personalidade, chamar responsabilidade, principalmente no jogo decisivo fora de casa. Você disse que o Santa vai para cima. No ano passado o time conquistou uma vantagem aqui, deu mole fora de casa. Esse espírito de ataque do Santa é para que não se repita esse erro do ano passado? Olha, nós já conhecemos o adversário, nós já temos todas as informações. Nós vamos para lá, nós sabemos que todas as colocações, as provocações, nós estamos aqui com equilíbrio, com tranquilidade, sem entrar no jogo, na onda de tanto comentário. E eu não posso perder o controle da minha equipe no aspecto emocional e psicológico. Por isso que a gente tem alheio a qualquer tipo de provocação. O pensamento é agredir, é marcar, é jogar com a bola e mostrar a capacidade e a competência do time grande. Agora, sem a bola, todo mundo vai ser o que foi no Pernambucano e o que foi na Copa do Brasil. Ser um time obediente, aplicado e executar o trabalho da forma bem diferente que nós fizemos aqui, no Arruda, mas procurando sempre se impor, principalmente fora de casa. Eu acho que é o momento da gente colocar a cara, impor e mostrar como se decide o jogo. Eu acho que o importante é que os jogadores se embutem e possam embutir essa característica. Na maior viagem nessa Série D, o Express Coral vai lotar de sonhos, né? Eu acho que por tudo que a gente tem feito no ano todo, né? Eu acho que no momento agora não podemos parar por aqui, né? A oportunidade é grande para o clube, para o futebol pernambucano. A gente vê aí, fica contente de ver o Náutico Esporte. Está bem numa situação na tabela, brigando pelo acesso. Santa Cruz não pode ser diferente, não pode ficar para trás. Eu acho que a grande oportunidade do grupo, do trabalho, é o jogo da vida, de passar para uma semifinal, para subir, para conseguir o objetivo maior, né? Então, estabelecemos meta. E acho que agora nós estamos acreditando e confiando que a gente pode ir lá. Vai ser um jogo difícil, complicado, é um time perigoso, mas os jogadores estão bem orientados e a gente está preparado para essa decisão. Zé, quer dizer então que pelo mais ou menos pelo que você falou, o time não vai se trancar tanto? Vai um pouquinho mais para frente para ver se decide isso logo no primeiro tempo? Nós vamos sempre nos preocupar em jogar, né? Eu acho que o mais importante é a gente mostrar as cartas, né? Ser um time que ali é audácia, prudência, mas ser um time de muita pegada, com muita determinação, com muita vibração. Aí isso é que a gente sente no trabalho da semana. A preparação foi boa, agora a gente espera que o desfecho no jogo possa nos dar a classificação. A gente tem a vantagem, mas não vamos jogar por ela, vamos jogar para buscar o resultado. Você, Walter, vive a expectativa de jogar. Você já conversou com ele sobre a escalação dele no jogo? Todo, nós treinamos várias situações, inclusive a do Walter, né? Então são jogadores, todos eles estão preparados. Acho que nós temos hoje um grupo que está consciente, sabe que todos são importantes. Então a formação que nós fizemos no jogo, sem dúvida, é lógico que nós vamos priorizar. Vamos jogar no campo pequeno, no campo menor. Então a gente tem que entender que existe, no futebol existem detalhes. E os detalhes nós vamos tirar proveito nesse momento pela maturidade, pela experiência, pela vivência do futebol, principalmente em jogos decisivos, em campos menores. Zé, 4-4-2, 3-5-2 ou 3-6-1? Nós vamos definir. Uma das três a gente começa o jogo e sem dúvida a gente tem, talvez até com uma formação, a gente tem essas variações aí. Então tudo isso a gente vai colocar em prática e com certeza a gente sente o ambiente, o clima, o espírito. Os jogadores estão com muita vontade de voltar de lá com a grande classificação, porque eles sabem que tem 70 mil apaixonados, né? E sabem que realmente o momento é esse, nós não podemos deixar escapulir essa oportunidade, não. Zé, eu fico.